Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma aquisição, que foi uma câmera pra vocês, pra ajudar aqui na qualidade dos vídeos aqui no canal. Então, ela tá assim, próximo da tela, porque eu tô em cima de uma bancada, né? E nessa bancada tá próximo a lente, mas tudo bem. Vamos relevar, vamos lá. Então, essa daqui é uma Nikon, ela é a D3100, ela foi de segunda mão, me custou R$400,00. E eu vou mostrar pra vocês agora, ela tem esse primeiro bolso aí na frente. Eu vou começar mostrando a vocês algumas coisas que eu levo, né, que me auxiliam, que é esse cabo aí. Esse cabo eu rodei a minha cidade inteira atrás, comprei vários, mas esse aí, graças a Deus, funcionou, que é esse aí que tá passando na tela. É um cabo bem antigo e é um cabo de câmera. Eu também levo um cabo auxiliar com a entrada tipo C, que ele pega pendrive e USB. É um pendrive, que eu passo as fotos, que me auxilia a passar pro meu celular. Um adaptador de cartão SD e SD mini, USB e USB mini. A tampa do corpo da câmera. E também a borrachinha lá da lente da câmera, do visorzinho, eu vou mostrar pra vocês. E também um adaptador de mini cartão de memória, que é da Sandisk. E eu só uso o cartão da Sandisk, que é top, é top mesmo, de verdade. Então, nesse bolsinho da frente, tem esses acessórios aí pra câmera, e tá me auxiliando bastante. E tá sendo, assim, maravilhosos. Eu tava precisando mesmo, de verdade. E agora vamos para o bolso maior. Nesse bolso maior, a gente vai poder encontrar a câmera, né? Vamos começar com o carregador da bateria, que é da própria Nikon, carregador original. É a famosa câmera, daqui a pouco eu vou mostrar alguns detalhes pra vocês. E um pincel, que é o que eu limpo a lente e o próprio corpo da câmera. Então, a bolsa é uma bolsa bem reforçada e uma bolsa própria pra câmera. Vamos lá, essa é a câmera. É uma câmera bastante bacana. Ela é a câmera da Keno D3100. E é uma câmera, assim, que você consegue adaptar, uma câmera que você consegue ajustar. Então, pra mim foi maravilhoso, sabe? Tem um visor enorme, um visor maravilhoso também. Você consegue gravar vídeos, tirar fotos. Ela já veio com essa própria correntezinha aí, da Nikon, mas eu pretendo comprar outra. Então, vamos lá. Essa é a lente. A lente já veio no corpo, né? No kit, que é uma lente de 55 a 18 milímetros. Uma lente que é muito boa, consegue pegar vários zoom, tirar foto de detalhes. E ela tem esse botãozinho aí de automático, foco automático e manual. E tem esse VR, que eu não sei bem pra que é esse VR, ainda não consegui notificar. Tem essa parte de borracha pra auxiliar, pra segurar, né? Tem essa luzinha, que é onde centraliza o foco. E aí, nesse botãozinho que eu tô apertando, é pra tirar a lente, né? Fazer a troca da lente. Essa é a lente. E a câmera sem a lente, só o corpo, né? Então, é um corpo leve. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que coloca a lente, né? Tem que centralizar esses dois pontinhos brancos que tem, com esse que tem no corpo. Você centraliza, ó, alinha os dois e gira pra esquerda, que já tá colocado a lente. Agora, vamos lá. Aí, tem um flash que já vem incluso na própria câmera. Nesse botão de cima é um... Pra ligar o flash, e o de baixo é o FN, que é um atalho. Você que escolhe nas configurações. Nessa lateral, a gente vai poder encontrar algumas entradas pra cabo. Como o cabo de GPS, aquele HD, não sei o que, V3. Tem o HDMI mini e uma entrada pra áudio. E é muito bom, o áudio sai bastante limpo. Eu gostei muito. Do outro lado, a gente vai encontrar a entrada por cartão de memória. Que também é da SanDisk. É um cartão de 16 gigabytes. Eu consigo gravar vídeos, bastante vídeos e bastantes fotos. Mas, em questão de vídeo, a própria câmera só grava 10 minutos. Então, a cada 10 minutos ela para e você tem que começar a gravar mais outro take. Mas, em relação à foto, é muito boa. É, aí foi minha dificuldade, né, de colocar. Mas, consegui. Agora, essa parte de baixo, a gente vai encontrar essa rosquinha que é pra colocar no tripé. E a bateria. A bateria dela já é uma bateria nova, né, não é mais a pilha. Isso facilita muito a vida da pessoa. Porque é só colocar pra carregar, coloca aí de novo. Ela dura, em média, mais ou menos umas 3 horas. É, de trabalho duro. E se for, assim, pra pouco trabalho, ela demora. Pode deixar aí dias que ela tá ok. Já nessa parte de cima, a gente vai encontrar um flash, vai encontrar um adaptador pra flash e pra fone, pra microfone. É só adaptar e colocar, né, nessa partezinha de cima. Aí, aí, nesse botão, tem a parte onde ele foca e dispara a foto. Então, esse botãozinho cinza, ele tem informações e também tem a questão do ISO, pra tirar, né, iluminação. Tem as questões de configuração, pra tirar as fotos, tipo, rápido, sequência, timer. Essa listrinha branca, ela é pra sinalizar onde é que tá, tipo, ligado, desligado, off e on. E aí, eu tô mostrando pra vocês, tá off e agora tá on. E agora, aí, algumas formas de... Pra tirar foto, que tem manual, automático, SP, modo retrato, modo paisagem, criança, sem flash. Tem o automático, tem o guide, que me ajudou muito. O guide é tipo um manual, que você consegue clicar e pedir a câmera nas configurações. E ela leva direto pra lá. Então, aí, eu tô mostrando, né, o que ela tem. São vários modos de foto. E você consegue adaptar, assim, muito massa. Agora, vamos para a parte detrás da câmera. Aquela borrachinha dessa parte aí do olho. Esse negocinho, eu não sei bem o que é. Na verdade, eu não sei pra que serve. Tem isso aí que é pra, tipo, se eu quiser tirar uma foto, eu tenho como ajustar. Eu só baixo segurar nele. E aí, eu posso tirar a foto de acordo com aquela luminosidade, aquele jeito. Aí, é pra passar fotos e outras coisas. Eu também pode aumentar e diminuir o ISO da câmera. Aí, vem pra essa outra partezinha aqui na lateral. Que é pra mostrar. Tem o menu, né, a parte de mostrar foto. O menu, que é as configurações. Tem essa partezinha que é de aumentar a foto, mas ele também tem essa interrogação que ele ajuda com as informações da câmera. Tipo, liga o flash, pouca iluminosidade. Então, aparece tudo no visor. Também tem o diminuir e informações daí do visorzinho. Tem o LV, que é pra tirar do visorzinho, pra passar pro visor. E tem como tirar do visor e passar pro visorzinho. Então, é só arrastar no LV e pode colocar. Esse botão vermelho é pra começar a gravar. Tem o botão pra poder andar, né, lado baixo pra cima e pra baixo. Tem o OK e a lixeira e o alto-falante da câmera também. Então, é uma câmera bastante legal. Uma câmera que você consegue adaptar. Agora, eu vou ligar aqui pra vocês e vou mostrar. Aqui é ela, ó. Ela tá carregada, é uma câmera bastante boa. Aqui é uma foto minha, né, porque aqui tem uma foto minha mostrando as minhas mates. Eu tirei foto de tudo, gente. Tudo que vocês imaginarem, eu tirei foto. Minha, das árvores. Isso aí é uma foto das roupas que eu vou botar na loja. Inclusive, eu vou deixar passando o arroba aqui na tela pra vocês. Pé de uva, palmeira, jasmin. Tirei foto de tudo, de tudo, de tudo mesmo. Essa mancha preta, gente, ao redor, não é da lente. É do próprio visor da câmera. Quando passa pro computador, pro meu celular, ele não fica com essa mancha. Eu vou deixar passando uma foto aqui pra vocês. Pra vocês verem mais ou menos como é que fica. Ela não fica com essa mancha ao redor. Então, é uma mancha de sujeira. Então, a foto fica linda. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e se gostou, deixe seu like. Se inscreve aqui embaixo no canal. Deixe seus comentários. Se tiverem dicas, deixem aí embaixo que eu quero saber. Como eu disse, eu sou muito nova nessa caixão de fotografia. Quero saber todas as dicas. Tchau, gente. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.